salve galera do marcelo investe estamos aqui mais uma vez para fazermos mais um vídeo aqui no nosso canal hoje nós vamos saborizar cambuxa com com abacaxi vamos fazer uma saborização de cambuxa com abacaxi então vamos para o nosso vídeo de hoje sempre lembrando é quem não é inscrito no canal se inscreva isso é muito importante para que o canal possa crescer cada vez mais objetivo do canal é levar informação e essa informação para que ela se torne conhecimento aí é para muitas pessoas isso é o mais importante de tudo então se você ainda não é inscrito se inscreve assine as notificações para ficar sempre por dentro e receber sempre em primeira mão os novos vídeos que são postados aqui no canal e hoje então nós vamos fazer a saborização da cambuxa é usando abacaxi abacaxi a fruta do abacaxi primeiro vamos conhecer um pouquinho da origem da cambuxa a cambuxa ela surgiu por volta de 221 antes de cristo então veja lá uma bebida muito antiga ela surgiu na china durante a dinastia aqui e essa bebida lá era chamada como ela era conhecida como chá da imortalidade então vejo aí que já fazem mais de dois mil anos aí que vem sendo produzida vem sendo apreciada essa essa bebida com certeza uma bebida quem já tomou uma bebida muito gostosa e a cambuxa tornou popular é como bebida e hoje o consumo vem aumentando principalmente aquela para aquelas pessoas que querem uma alimentação saudável uma qualidade de vida melhor e a cambuxa ela produz ela produz ela possui muitas propriedades dentre elas as propriedades probióticas que oferecem bactérias saudáveis ao intestino melhorando o equilíbrio da flora intestinal ela vai nos dar sensação de bem-estar e ajuda no controle do peso então você aí principalmente em função se o teu intestino começa a funcionar muito bem com certeza você também vai manter o seu peso vai ter um peso bem regular segundo alguns estudos é ela minimiza as infecções bacterianas os fúngicos enfim porque através do escoop que essa esse disco que vai se formando aí ele vai é ele é uma colônia de bactérias e leveduras então essas bactérias e leveduras do bem vão auxiliando aí na questão da do bem-estar do nosso intestino nosso bem-estar da saúde e o abacaxi então vamos fazer uma combinação hoje de de cambuxa com abacaxi o abacaxi possui vitaminas e minerais que ajudam a fortalecer o sistema imunológico eliminar as inflamações do corpo ajuda a perder peso ele é diurético e como ele é diurético ele faz com que nós vamos eliminando as nossas toxinas do nosso organismo então aí só para vocês terem uma ideia aí da importância ou da da quantidade de de benefícios aí que nós vamos ter é utilizando consumindo essa bebida aí então vamos lá para o nosso processo já organizei aqui o abacaxi picado então aqui para saborizar aí já tô com o abacaxi picado para nós ganhar um pouco de tempo aqui nós temos a nossa cambuxa a nossa cambuxa pronta já então ela já está pronta aqui então você já podem ver aqui já está pronta essa cambuxa que já está pronta então essa aqui que nós vamos essa cambuxa a gente vai saborizar aqui eu tenho mais um chá o nosso chá pronto para fazermos uma nova receita porque a cambuxa é assim você saboriza uma receita faz outra e assim a vida vai continuando vai seguindo é dificilmente a gente vai conseguir parar de produzir a cambuxa depois que a gente inicia o processo até porque isso aqui pode ser considerado você pode levar como um hobby então você que de repente não é não gosta de futebol não gosta de outros de outras atividades você produzir a sua própria bebida com certeza vai te dar um bem-estar também aqui eu tenho o nosso chá de arranque então esse chá de arranque é o chá para agilizar a fermentação aqui desse processo aqui desse novo nosso novo chá então vou adicionar aqui em torno de 200 ml 250 ml aqui de chá de arranque para dar uma agilizar no processo de fermentação então a primeira fermentação então vamos vamos adicionar aqui esse chá novo então já coloquei aqui dentro é o nosso chá de arranque vamos abrir aqui a nossa cambuxa sempre lembrando o cuidado com a higienização das mãos então ah porque que eu poderia estar usando luva então às vezes você acaba utilizando luva e a própria luva ela acaba ela ela pode estar até mais contaminada que as nossas próprias mãos então de repente a gente pensa que está fazendo uma coisa higiênica e por outro lado isso aí acaba não é não trazendo benefício nenhum para nós então muito cuidado com essa questão aí também hoje eu vou tirar essa essa esse scuba aqui então vou deixar colocar somente um scuba lá na outra no outro no outro vidro então já vou colocar o scuba aqui dentro não se preocupem conforme ele ficar ali dentro ali que isso aí não tem problema nenhum se ele ficar virado com o passar dos dias aí ele vai acabar tomando a sua posição normal então não se preocupe quanto essa questão da de como que o scuba vai ficar dentro do seu do seu vidro de fermentação então isso daí não é não é problema nenhum então pode ficar bem tranquilo bem sossegado isso aí não não acontece e não vai acontecer nada isso aí durante durante o processo ele vai vai se organizando ele vai se ajeitando lembrem sempre de utilizar um guardanapo ou um paninho bem fininho para colocar aqui e tampar a sua a sua nova cambucha hoje como eu já falei nos vídeos anteriores é sempre bom colocar uma etiquetinha para você identificar a data que você está fazendo para você não se perder porque aí você vai organizar o tempo que você que você quer deixar para saborizar então geralmente é como eu falei nos outros vídeos já comentei aqui no canal então você deve deixar ou de 8 a 10 dias aí vai até o critério então se você quer uma uma bebida um pouco mais mais ácida se deixa um pouquinho mais tempo se você quer uma bebida mais suave se você saboriza ela um pouquinho mais mais cedo então vamos colocar aqui só vou fazer esse processo aqui como já falei a questão da coar ela aqui isso aqui não não vai fazer muita diferença até porque é quando você faz o chá você usa um coador no meu caso eu uso um coador de pano esse coador que a gente utiliza para fazer café então você usa esse coador aí e então não vai dificilmente vai ter alguma algum fragmento aí do chá dentro da dentro da nossa cambucha aqui nossa cambucha já fermentada primeira fermentação então eu vou colocar aqui nas garafinhas aqui já já preparada então geralmente geralmente não eu sempre procuro esterilizar elas ou fazer uma higienização bem bem caprichada uma dica muito importante para você que está começando ou para você que já faz cambucha quando você for consumir a sua cambucha já saborizada se você for reutilizar as embalagens e você for reutilizar as embalagens que no meu caso uso embalagem de vidro então imediatamente que você servir essa cambucha você pega e lava o seu frasco essa embalagem e essa você lavando a sua embalagem você com certeza vai acabar eliminando as possibilidades de contaminar a sua cambucha porque você vai deixar a tua a tua embalagem bem mais limpa do que se você deixar essa embalagem mais limpa do que se você deixar essa embalagem para lavar depois ou lavar no outro dia alguma coisa assim porque acaba ficando um pouquinho de resíduo resíduo na garrafa a própria questão da fermentação a própria questão da decomposição do chá do chá não do material que você vai usar para saborizar então você vai acabando soltando algumas partículas e as partículas vão se fixando na embalagem e depois é muito difícil bem mais difícil de você limpar então aqui eu não tenho uma regra de quanto colocar de quanto colocar quanto colocar dentro de abacaxi então eu vou colocando alguns pedaços mais ou menos aí eu vou fazendo uma aqui no olho no olhômetro como a gente fala depois eu vou dar uma dica mais uma dica bem importante quanto a questão da quantidade da fruta então é importante a gente nos atentar para a quantidade de fruta que eu vou estar colocando em cada uma das embalagens aqui de repente ela vai fermentar ela vai produzir uma quantidade bem considerável de de gás aqui porque esse abacaxi aqui ele é bem docinho então automaticamente se ele está bem doce ele tem uma quantidade considerável de açúcar né esse açúcar é próprio da frutosa né açúcar da fruta e esse açúcar aí ele vai acabar fazendo o que? ele vai acabar sendo consumido pelas bactérias que ainda vão produzir mais uma fermentação aí o cervejeiro chama de carbonatação né então vai acontecer um processo semelhante aí dentro das garafinhas e vai acabar produzindo os gases aqui então ela vai ficar bem deliciosa bem gasificada aí então vamos colocando aqui mais mais uns pedacinhos de de fruta aqui dentro da das nossas embalagens dos nossos frascos aí para que ocorra aí a segunda fermentação e aí na sua região na sua casa você que é cambucheiro você como é que você saboriza a sua cambucha o que que você usa? conta para nós coloque lá nos comentários qual o processo que você faz qual o método que você faz inclusive tem algumas situações que alguns alguns colocam colocam um pouquinho de açúcar para aumentar a questão da gasificação mas eu nunca coloquei e sempre gasifica muito bem também se porventura a sua cambucha não saborizar não saborizar não se a sua cambucha não gasificar não se preocupe não é que não deu certo não é que não estragou é que de repente a sua embalagem o seu frasco não foi bem vedado e acabou escapando a questão do gás ou a própria quantidade de açúcares não foi o suficiente para que houvesse esse processo de fermentação mais intensa então não tem muito segredo aí então as dicas que eu falei para vocês duas dicas mas duas dicas importantes uma é a questão da higiene tanto dos frascos das embalagens do processo do momento de processo da produção então sempre você tem que procurar higienizar muito bem as suas embalagens higienizar muito bem os seus recipientes o que você vai usar e a segunda dica aí ou a terceira porque eu já falei agora eu já falei mais uma é a questão do cuidado com a quantidade de frutas então você não deve colocar muita fruta dentro da sua da sua cambucha porque ela pode apresentar um gosto nada agradável no final do processo quando você for for saborizar saborizar não você for degustar de repente esse sabor aí não vai estar muito gostoso porque você colocou fruta demais se porventura você colocou fruta demais isso aí vai de repente não vai deixar uma saborização gostosa então cuidado na questão da quantidade da fruta e como é que você vai fazendo como é que você vai saber a quantidade você vai gradativamente e conforme você for produzindo você vai padronizando aí o seu processo aí certo? mais uma vez não se esqueça de se inscrever no canal se gostou do vídeo curta e compartilhe não esqueça de assinar as notificações para ficar sempre por dentro das novidades e a cada dois dias aqui aqui dois dias você vai lá nas suas embalagens e dar uma sacudida para que para que ela possa dar mais uma agilizada no processo de fermentação aí certo gente? fiquem na paz fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo